Música 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 Você voltou pra trás, você voltou pra frente Música Ei, Maurinho Dá uma olhada pra câmera Música Você voltou pra trás, mestre Música Dá um olô aqui para a câmera. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, a gente tinha pulado essa vez. Ele voltou para trás. Pulei a roda de batida e voltou. Meu, minha face. Dá um olô aqui para a câmera. Meu diafragma, nenê. Tchau.